Oi meu povo, minha gente linda, elegante e sincera, como vocês estão? Me contem, eu espero que bem. Ó, já tô dando até um spoiler do que é o vídeo hoje. Então, vem comigo? Tenho uma super novidade pra vocês. Olha o que chegou pra mim. Uma loja entrou em contato comigo pelo Instagram e pediram pra que eu fizesse uma resenha deste produto para vocês. Eu, lógico, prontamente, disse topo, super topo. E tô aqui pra mostrar pra vocês esse produto. Já adianto que não vai ser só no meu cabelo, porque o meu cabelo ali não tem quase nada, né, de ondulação. Por conta da descoloração, ele tá quase liso. Isso aqui é o meu cabelo seco, tá? Sem nenhum tipo de finalização, sem secar com secador, nem escova, secadora, nada. Eu só lavei e deixei o cabelo secar naturalmente. Já passei, né, protetor térmico antes de secar, mas não tem nenhuma fonte de calor. Ele secou sozinho. Secou por conta própria, naturalmente. E aí, eu testei ela não só, como eu já disse, testei ela não só no meu cabelo, como no cabelo da minha mãe também, que é bem mais cacheadinho. Vou botar vídeo pra vocês, passando no cabelo dela, mas eu quero testar no meu também, pra ver se funciona. Não vou dar spoiler, vocês vão ter que assistir a parte que eu faço no cabelo dela, pra ver se vai funcionar no cabelo dela. É, que eu não sou boa nem nada. Mas aqui, vou explicar pra vocês como é que ela funciona. Ó, ela é assim, acho que vocês já devem ter visto ela na internet afora aí. Ó, aqui ó, tem... Deixa eu diminuir aqui pra vocês verem que tem cinco potências. Primeiro, tá vendo? Primeira potência. Segunda, terceira, quarta, quinta. Essa é a última. São cinco, tá? Cinco níveis de temperatura. Ela vai de 120 graus a 200 graus. Mostrei eu abrindo a caixa logo quando chegou. Entrando em contato com o cabelo dela, contato comigo na quinta-feira, já pela tarde. Na quinta-feira passada, já pela tarde. Então, só conseguiram fazer o envio da escova na sexta-feira. E aí, chegou ontem, quarta, porque terça foi feriado e aí foi um dia menos. Ou seja, já tem um ponto positivo, chega bem rápido. Existem cores que você pode escolher. No meu caso, ela é branca. Eu não escolhi a cor, fui a loja que mandou a branca pra mim. Tem vermelha, preta e verde, tá? Quem mandou a escova pra mim foi a loja Manancial Select, tá? Tem um arroba deles. Eu vou deixar o arroba aqui embaixo aparecendo pra vocês também. E o site, tá? Vai estar o link aqui embaixo na descrição. O nome dessa escova é a Lisa Brush. Eu recebi essa aqui, branca, com dourado. Ela é Bivolt. Pode ser usada em cabelos úmidos, mas eu não aconselho. Eu não indico porque vai acabar fritando o cabelo, né? Vai acabar danificando o fio, se você fizer isso com o cabelo molhado. Aqui nas especificações do site tem dizendo que ela ajuda a combater os frizz e quedas de cabelo. Pode ser usada diariamente. São seis níveis de temperatura. Vai de 120 graus a 200 graus. Tem tecnologia PTC, que faz com que ela aqueça mais rápido. Ela não esquenta a ponto de queimar a mão nem no fundo, nem na frente, ó. Tô encostando a mão, abraçando aqui. Tá quente, tá ligado? Ó. Tá ligado. Tá na temperatura máxima, inclusive. Tá na máxima, ó. Não queima a mão. Eu tô encostando a mão, abraçando aqui a ponta da escova e não queima. Ela é feita de placas de cerâmica com turmalina, que ajuda no tratamento dos fios. Um temporizador desliga automaticamente após uma hora de uso, caso você esqueça ele ligado. E o corpo é de plástico, um plástico rígido. E é isso. Pra mais especificações, vocês podem clicar no link aqui embaixo e olhar. Deixa eu falar uma coisa pra vocês que eu já senti enquanto eu fiz o cabelo de minha mãe, tá? Que eu fiz o cabelo de minha mãe antes de fazer o meu. Ela alisa, ela alisa bem. Vou mostrar pra vocês no meu cabelo. Vou mostrar até agora aqui já. Bem na mecha da frente. Ó. O cabelo já tá diferente, tá vendo? Na primeira passada que você dá, o cabelo ele realmente já alisa. Ele fica bem emoliente, bem soltinho. É bem mais fácil de passar do que a chapinha. Você não queima a sua mão, né? E aí eu vou fazer o seguinte. Eu vou... Prender... Essa parte aqui de cima do cabelo pra passar atrás. Não queima de jeito nenhum o couro cabeludo. Tô encostando na minha orelha, ó. Encostando e deixando. Vocês viram que ela tá ligada. Ela tá ligada. Tô encostando no meu couro cabeludo. Não queima de jeito nenhum. É incrível. Eu achei isso muito, muito, muito incrível. Ó. Outra coisa que eu notei nela é que ela não agarra o cabelo. Tipo, uma chapinha faz que você sente o cabelo agarrando e partindo. Ela não faz isso. Pronto. Tá liso. Não fiz esforço nenhum. Nenhum, nenhum. Tô sim, passada. Chocada real oficial. Vem embora. É muito prático. Muito, muito prático. Quando eu vi... Confesso que eu fiquei meio desconfiada, tá? Quando eu vi... Essa escova. Eu fiquei meio desconfiada. Eu fiz um... Será que funciona mesmo? Que sualiza mesmo o cabelo? Porque... São só 200 graus de temperatura. Eu fiquei meio... Sabe? Não. Acho que não vai funcionar. Acho que não vai dar certo. Mas dar certo é incrível. E o fato, assim... De eu estar com o cabelo curto e não precisar ficar pegando mexinha por mexinha pra fazer... Só passar, assim... É tipo... Uma mão na roda. Não prende... Não prende o cabelo. Inclusive, por conta disso, ó... Por não prender o fio, a gente tem que ter um maior controle sobre a mão, assim, sabe? Pra passar. Porque senão passa muito rápido e acaba não dando o efeito que a gente realmente quer. Você tem que ter um controle maior sobre isso. Mas é muito, 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 muito prático. Muito, ó... Extremamente prático. Fazer primeiro o lado. Onde está? Que, inclusive, eu já passei, né? Então, não precisa nem ter muita coisa só pra tirar a marcação da xuxa. Pronto. Agora é só faltar essa parte aqui. Vocês notam que eu tô usando, pegando, né? Mexas enormes, né? Muito cabelo. Não precisa pentear porque ela mesma já penteia o cabelo, tá? Já alinhou os fios. Acostando bastante na raiz. Ó, vou pegar... Esse redemunhozinho que eu tenho aqui. E vou passar pra vocês verem. Viram? E é pelo tato, tá? Você vai sentindo, pegando o cabelo e sentindo que você ainda tem um lugar que você acha que precisa passar. De novo. Meu cabelo já tá precisando matizar, inclusive, breve. Breve, breve. Farei isso. E... Eu vou depois... No vídeo da matização, eu vou finalizar com ela novamente... Pra vocês pegarem ele bem branquinho. Pra ver o resultado nele bem branquinho. Dá pra pegar assim também. Dá pra pegar assim também. Pode encostar sem medo. Sem medo nenhum. Sem medo nenhum. Zero medo. Ó, esse cabelo aqui que tá bem enroladinho, bem frisadinho. Vou passar aqui. Essas duas mechas finais são mechas de acabamento, né? Onde o cabelo mais aparece. Então, eu vou dar uma atençãozinha mais... Mais específica, tá? Ó. Essa parte aqui do meu cabelo é bem, bem ondulada, bem... Chega a ser até crespa, sabe? Esse... Tanto esse meio aqui do meu cabelo, quanto aqui na frente. Chega a ser crespo. Então, se alisar essa parte aqui, alisa qualquer cabelo. Tá vendo? Vou passar um pouco de reparador aqui de pontas. Esse aqui é o Olho Extraordinário da Euseve. Euseve Queira Liso. E tá aqui o resultado. Eu tenho bastante cabelo, vocês já sabem. Então, foi bem rápido pra mim. Eu gostei da praticidade de ser rápido. É isso. Eu vou botar pra vocês agora. Como foi no cabelo da minha mãe, tá? Vou botar uns takes do... Do cabelo da minha mãe, que é bem encaixado. Vocês vão ver que o caixa é bem fechadinho no cabelo dela. E aí, eu vou deixar pra vocês um takezinho. Uns takes. Deu fazendo o cabelo dela com essa escova. E aí, eu vou deixar pra vocês. 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 Agora que vocês já viram como ela atua no meu cabelo e no cabelo da minha mãe. Eu vou falar pra vocês, eu vou deixar pra vocês. E aí, eu vou falar algumas coisas pra vocês sobre esta lindeza, sobre esta maravilha. Continua ligada, tá? Eu continuo botando a mão e não queimando a mão. Ó, tanto aqui quanto aqui. Pode ser aqui, pode ser aqui, pode ser aqui, pode ser aqui, ó. Com bastante facilidade. Porque, como é branco, pode ser aqui, pode ser aqui, pode ser aqui, pode ser aqui, pode ser aqui. E aí, eu vou fazer agora. E aí, eu vou mostrar mais detalhadamente pra vocês. Ela é bem bonitona. Os botões em dourado. Tá vendo? Eu achei ela bem bonita. É... Uma coisa que eu não me agradei sobre ela. O botão de ligar e desligar fica aqui, né? Fica assim. Esse é o botão de liga e desliga. E aí, o que que acontece? Quando você tá aqui, você tá manuseando a escova, pode ser que você aperte, porque o botão é bem sensível. E aí, ela acaba desligando. Isso é um ponto negativo pra mim. Isso eu não gostei muito. O botão poderia ser aqui embaixo. O de liga e desliga ser o contrário. Ao invés de ser em cima e ser embaixo. Que aí, a gente não tocaria, né? Não pegaria aqui. A gente posiciona a mão aqui. E isso, esse contato aqui, como o botão é sensível, pode ser que desligue, tá? Desligou comigo. Desligou comigo algumas vezes, enquanto eu fazia o cabelo de minha mãe. E aqui, fazendo o meu, o cabelo desligou uma vez. Então, eu só não gostei deste botão aqui. Quando você desliga ela somente no botão, ela fica piscando. Tá vendo? Tá dando pra ver, né? Ela fica piscando, indicando que ela ainda está na tomada. Ela só apaga totalmente se você desligar na tomada. Vou desligar aqui pra vocês verem o que eu tô falando. Apagou totalmente. Tá vendo? Enquanto ela tá ligada, enquanto ela tá na tomada, fica uma luzinha aqui, essa primeira luz aqui, piscando pra indicar que ela tá na tomada, mas que não tá ligada. A loja é confiável, eles vendem através do mercado pago. Então, se você tiver algum problema, você tem como receber o seu dinheiro de volta. Não que isso vá acontecer, né? Não que vocês vão ter algum problema, mas é bom ter a garantia. Você tem 30 dias de garantia depois que você recebe, 7 dias pra troca depois que você recebe o produto. No site tem dizendo que pra minha região é frete grátis. Então, vocês colocam o site de vocês, verificam-se pra região de vocês também é. No site, além da escova, tem várias outras coisas e eu tenho uma notícia pra vocês. Não sei se vocês vão gostar. Eu gostaria, né, no caso. Além do desconto que ela já tá no valor promocional, que ela já está no site, vocês ainda vão receber mais de 10% de desconto. Ah, 10%, quem não gosta de 10% de desconto, minha gente, pelo amor de Deus. Vocês vão ter mais de 10% de desconto com o cupom SELECT10, vai estar aparecendo aqui na tela pra vocês o cupom de desconto. E vai estar na descrição também, junto com o link, pra vocês serem redirecionados pra loja e adquirirem essa belezinha. Mostrei pra vocês no meu cabelo, mostrei no cabelo da minha mãe. Vocês viram que ela realmente funciona. E assim, ó... Minha nova queridinha pra quando eu precisar arrumar meu cabelo rápido, quando eu não tiver com pressa. Sim, eu amei. E aí, eu fico imaginando quando eu usar esse combo. Quando eu usar esse combo, vai ser maravilhoso, vai ser perfeito. Porque essa daqui... É maravilhosa. E essa daqui... É muito maravilhosa também. Ou seja... Que vai ser o combo perfeito. Inclusive... Já fica aí... Jogar, deixar solto no ar. Que eu vou fazer aqui, né? Vou finalizar com as duas, pra ver como é que fica logo em breve. É isso. Já passei todas as informações que eu acho que sejam válidas. Todas as informações já foram passadas. Se vocês tiverem alguma dúvida, é só deixar aqui embaixo nos comentários que eu vou responder. Não se preocupem. Respondo todo mundo. Fiquem tranquilas. Tranquilos. Podem perguntar à vontade de se inscrever no canal. Ativar o sininho pra receber as notificações sempre que eu postar vídeo novo por aqui. Deixa o seu like. Isso faz com que o YouTube entenda que vocês gostam do meu conteúdo. E passem pra mais e mais pessoas. Compartilha também. Isso faz com que o alcance do vídeo seja maior. E comenta aqui embaixo como eu já falei. Se você tem alguma dúvida. Se você gostou do produto. Tá bom? A gente se vê no próximo vídeo. Um beijo. Tchau. Tchau.